O que é isso? O que é isso? A dona pega no chinelo e mata Eu nunca vi tanta barato Eu nunca vi tanta barato A dona pega no chinelo e mata Ai, eu vou-me embora Para a cidade da prata Ai, eu vou-me embora Para a cidade da prata Queira Deus que lá não tem a senhora Esse bicho que é barata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Procura minha gravata Ao abrir minha cabeça Oi, senhora dona Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Oi, senhora dona Pega no chinelo e mata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Oi, senhora dona Tenho rosas pra lavar Tenho rosas pra lavar Ô, senhora dona E botão para colher Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Pega no chinelo e mata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Ô, senhora dona Pega no chinelo e mata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Eu nunca vi tanta barata Senhora dona, pega no chinelo e mata Eu nunca vi tanta barata Senhora dona, pega no chinelo e mata Eu nunca vi tanta barata Eu, eu, eu nunca vi tanta barata Pois senhora dona, pega no chinelo e mata Não, não, não